Todo mundo mandando mensagem na NPTV, aqui para o programa NPTV Notícias, no meu WhatsApp, no meu Instagram, Tanilo Araújo, perguntando, Tanilo do céu, o que está acontecendo lá em Baiti? Tanilo, eu nunca vi tanta polícia na minha vida, Tanilo do céu, o que está acontecendo? Conta para nós aí. A nossa missão, através dos grupos da NPTV, através dos meus contatos pessoais, eu sempre falei que eu estou de portas abertas para falar com todo mundo. Se você quiser saber o que aconteceu no Norte de Pioneiro, às vezes eu não estou por dentro, manda mensagem para mim que a gente corre atrás de trazer a informação para vocês. Esse é o meu compromisso com vocês. Tanilo do céu, o Baiti está pegando fogo, Tanilo, o que aconteceu? Está tendo guerra lá, o que aconteceu, Tanilo? Calma, eu vou trazer para você os detalhes. Essa é uma das operações que está sendo desencadeada em todo o estado do Paraná e que aconteceu, o seu lançamento, o seu início, na cidade de Ibaiti. A operação se chama Reforço Operacional. Você não sabia disso ainda, não? Eu vou trazer para você todos os detalhes agora na tela para você. Olha só, no dia 19 de janeiro, foi deflagrada a operação Reforço Operacional em todo o estado do Paraná. A operação visa intensificar o policiamento nos locais previamente identificados por meio da análise criminal de cada região, com ações preventivas e também repressivas, como bloqueios de trânsito, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais e também incursões em áreas de degradação social. No 2º Batalhão de Polícia Militar, o lançamento dessa operação foi realizado na cidade de Ibaiti, com o Major Carlos Risselli e também equipes do Administrativo, Agência de Inteligência, Rotam, Rocam, Canil e também Polícia Ambiental. O resultado do primeiro dia dessa operação incluiu três presos por tráfico de drogas, dois presos por cumprimento de mandado de prisão, um preso com drogas para o consumo, seis motocicletas apreendidas, três veículos apreendidos, 20 notificações emitidas com duas motocicletas encaminhadas por adulteração de sinal identificador. Na apreensão ainda de drogas, nessa operação foram encontrados 55 gramas de crack, nove gramas de cocaína, 120 reais em dinheiro apreendido e também dois celulares. Pode deixar as imagens para o pessoal acompanhar toda essa operação, produção por gentileza. Um ótimo trabalho da Polícia Militar que vai se repetir, atenção, atenção criminalidade, o trabalho que vai se repetir em todo o Norte Pioneiro. Inclusive, quando o pessoal ficou sabendo o que estava acontecendo, eu fui respondendo à medida do possível. Volta para mim, que é produção por gentileza. O pessoal foi perguntando, Tanilo, o que está acontecendo? Eu falei, não, pessoal, uma operação da Polícia Militar, operação e reforço operacional em todo o Estado, tudo mais. Tanilo, tem que trazer essa operação para o Jogo Quintal, Tanilo, tem que trazer essa operação para a Santa Antônia da Platina. E vai vir para cá, viu? Vai para todas as cidades do Norte Pioneiro, as cidades com mais alto índice de criminalidade. Vai, o bonde vai passar, o bonde da Polícia Militar vai passar. E a gente vai deixar você bem informado aqui com tudo o que acontece nessas situações, tá ok? Essa é mais uma notícia para você aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Calma, calma, calma. Só mais um segundinho da sua atenção. Pedir por gentileza para você compartilhar as notícias que você assiste aqui na nossa NPTV através do programa NPTV Notícias. É uma moeda de troca. Eu, Tanilo Araújo, todo mundo sabe, mais de 13 anos no jornalismo, estou à disposição 24 horas por dia, correndo atrás de notícia, para você que gosta de ficar bem informado. Então a nossa moeda de troca é simples. A gente traz a notícia para você, a gente apura os fatos, a credibilidade e confiança que você já conhece da NPTV e você simplesmente clica no botãozinho compartilhar. Uma vez só, na sua timeline. Pronto, compartilha se você estiver assistindo no Facebook, compartilhe se você estiver assistindo aqui no YouTube ou compartilhe se você também estiver vendo a notícia pelo Instagram. Essa é a moeda de troca. O nosso agradecimento a todos vocês que fazem a audiência da NPTV estar sempre em evidência. Grande abraço a todos e até a próxima notícia. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. São mais de 500 mil pessoas alcançadas todos os meses. Anuncie agora mesmo pelo telefone 439-9628-1618. A NPTV tem o plano ideal que se encaixa no orçamento da sua empresa ou do seu negócio.